O batimento, também conhecido como oscilação, é um tipo especial de tolerância geométrica, pois controla simultaneamente a forma e a posição dos elementos em relação aos referenciais. Na verificação da tolerância de batimento, há uma peculiaridade. Diferentemente das demais tolerâncias geométricas, na verificação do batimento, a peça deve estar em movimento rotativo. Por isso, essa tolerância aplica-se somente a peças de revolução. A tolerância de batimento, muitas vezes, se faz necessária no projeto, visto que, na usinagem de peças ou elementos de revolução, como eixos, cilindros ou cones, podem ocorrer variações em suas formas e posições, acarretando erros de geometria, tais como ovalização, conicidade, retitude, excentricidade, entre outros. A verificação desses erros dá-se exclusivamente de forma indireta, ou seja, deve ser feita a partir de outras referências. Pois, no caso das peças de revolução, há grande dificuldade em determinar a linha de centro teórica da peça. Sendo assim, as referências utilizadas devem estar diretamente relacionadas com o eixo de simetria da peça, por exemplo, nos casos em que o eixo é apoiado sobre um prisma em V. Portanto, batimento nada mais é que um conjunto de desvios compostos de forma e posição de uma superfície de revolução, medido a partir de um eixo ou uma superfície de referência. Sendo assim, o batimento representa a variação máxima permitida da posição de um elemento, tomada ao girar a peça sobre um eixo de referência, sem que haja deslocamento axial. Outra peculiaridade da tolerância de batimento é que ela se aplica separadamente para cada posição medida, especificada pela seta de indicação no desenho. A tolerância de batimento pode ser dividida em dois grupos principais. O batimento circular e o batimento total. Sendo que o batimento circular subdivide-se em radial, axial, em qualquer direção e em uma direção específica. E o batimento total subdivide-se em radial e axial. A tolerância de batimento circular radial é definida como um campo de distância T entre dois círculos concêntricos, situados em qualquer plano perpendicular à linha de centro. Observe o exemplo. Nesse caso, o batimento radial não deve ser superior a 0,2 mm em qualquer plano, durante uma rotação completa em torno da linha de centro, comum aos referenciais A e B. Note mais uma vez que, por ser uma tolerância geométrica dinâmica, ou seja, tomada com a peça em movimento rotativo, Há um só tempo, verifica-se os erros de cilindricidade e coaxilidade. Na tolerância de batimento circular axial, a zona de tolerância é limitada em qualquer posição radial, por duas circunferências idênticas, afastadas axialmente em uma distância T. Dessa maneira, define-se uma superfície cilíndrica com a linha de centro coincidente com a linha de referência. O símbolo que identifica a tolerância de batimento circular é uma seta inclinada. No exemplo, o batimento não deve ser maior que 0,3 mm em qualquer posição radial durante a rotação da peça em torno da linha de centro referenciada em A. Para a tolerância de batimento circular em qualquer direção, a zona de tolerância é limitada por duas circunferências, que distam T milímetros entre si, pertencentes a uma superfície de revolução. No caso do batimento em qualquer direção, a medição é perpendicular à superfície. Já para o batimento em uma direção específica, é executada com um ângulo. Observe os exemplos. Temos o batimento em qualquer direção, que nesse caso é medido em qualquer seção transversal da peça. Em uma direção perpendicular à tangente da superfície, sendo que o valor não pode exceder a 0,1 mm. No segundo caso, a medição não é mais perpendicular à tangente da superfície, mas sim na direção especificada pelo ângulo. Lembrando que, em ambos os casos, a peça deve estar em revolução em torno da linha de referência. O batimento total difere do batimento circular, pois é verificado simultaneamente para toda a superfície da peça. Sendo que a tolerância de batimento total radial tem seu campo limitado por duas superfícies cilíndricas coaxiais, afastadas de uma distância T, com as linhas de centro coincidentes à linha de referência. Na indicação do desenho, o símbolo de batimento total é indicado através de duas setas inclinadas ligadas por um traço na horizontal. Nesse exemplo, o batimento radial não deve exceder a 0,3 mm em qualquer ponto da superfície do cilindro, durante várias rotações em torno da linha de centro referenciada em A e B. Nesse processo de medição, o instrumento tem movimento axial em relação à peça, sendo deslocado em linha reta, tomando como base a linha de referência. Na tolerância de batimento axial, por sua vez, dois planos paralelos e perpendiculares à linha de referência, afastados de uma distância T, limitam a zona de tolerância. Na exemplificação, a peça tem movimento rotativo em relação à linha referenciada em B. O instrumento de medição faz deslocamentos radiais relativos à peça, sendo que o valor de batimento da superfície não deve ser maior que 0,05 mm em qualquer ponto especificado da superfície.